Olá, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda mais uma vez a nossa cobertura especial da NRF 2024, o mercado de consumo que tem um estúdio montado aqui dentro da área expositiva desse que é o evento mais importante de varejo e consumo do mundo e é realizado nestes dias aqui em Nova Nova York nos Estados Unidos. Eu sou a Ana Freitas e agora eu tenho ao meu lado um executivo que estava visitando a feira, não pela primeira vez, vai contar um pouco para a gente até desse histórico que ele tem aqui na NRF, que é o Luiz Ribeiro, VP, vice-presidente de Sales e Alliance da Intellipost. Primeiramente, Luiz, obrigada, super bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço, bom dia, é muito legal estar aqui, como você falou, a primeira vez já é a sétima e a gente vê como os assuntos eles começam lá atrás e como eles vão ganhando corpo ao longo do tempo. Até como a gente estava conversando aqui previamente, o próprio exemplo da RFID, que era algo tão distante há 5, 6 anos atrás e que hoje está super em prática, o pessoal está usando. O que a gente via como demonstração de como funcionava a tecnologia por trás da RFID, hoje a gente vê a RFID em todos os estandes. Então é justamente como é que você vai quebrando esse paradigma ao longo dos anos e vai vendo a evolução que são plantadas aqui dentro da NRF ao longo do tempo e como é que isso vai virando, de fato, commodity, produto de prateleira. Total. O que você viu desse período que você vem vindo aqui para a NRF e nesse ano, comparando com esse ano, de tecnologia, de acesso até essas tecnologias em termos de preço, como você está falando, de virar commodity também, de virar algo mais usual nas lojas, versus aqueles temas que foram buzz em outros anos, mas não, enfim, não vieram para o chão, não foram implementados nas lojas. O que você resumiria aí que nesse ano, realmente está sendo implantado, está sendo mais realista? Eu acho que o uso da AI, não tem como a gente fugir muito disso. AI é o tema mais discutido aqui, mas não como um sonho, como foi o buzz do metaverso que a gente vivenciou aqui. Mas simplesmente como é que você começa a usar AI, tecnologia, através de dados para tomadas de decisão? Como é que você muda o nível da empresa em termos de buscar eficiência, buscar conhecimento e principalmente tratar melhor os dados para as tomadas de decisões? Então você vê hoje a AI aplicada em tudo, mas a favor da visão de futuro da companhia. E não somente a AI por AI, por ser um grande mito, como a gente viu do metaverso, que ninguém sabia muito bem aonde ele ia parar. Então você vê já a AI aplicada em tudo. Dá um exemplo para a gente de aplicações. Desde atendimento, eu passei no stand da Zebra, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, e o chatbot da Zebra, ele vai preparando o consumidor para ser atendido por um vendedor. Então quando o consumidor chega no vendedor, o vendedor já sabe o tamanho que ele usa, quais são as particularidades dele, o que ele gosta, as cores. Então o chatbot vai fazendo um briefing para justamente trabalhar isso para o vendedor. E quando o consumidor chega no vendedor, ele já sabe quem é, já sabe o nome, já sabe quais são as preferências e já tem as ofertas mais certas para eles. Então você vê como é a otimização do processo da venda e como você trabalha dado para justamente você fazer a oferta certa e consequentemente a conversão. E esse exemplo que se situa é muito bacana, porque você está beneficiando o consumidor que já chega lá com tudo mais preparado, com aquele atendimento mais personalizado e o vendedor que está também mais preparado para fazer aquele atendimento de maneira mais consultiva. Exatamente. E aí a gente vê o Customer Centric 100% aplicado, que a gente já vem ouvindo falar desde 4, 5 anos, é o cliente no meio, é o cliente no meio. E a gente vê que as operações não tinham tanto cliente no meio. É como é que eu me beneficio através do cliente. E hoje de fato a gente vê justamente o cliente no meio. É cada um de uma relação individual, cada um com a sua particularidade de compra, cada um com a sua cultura, né? A gente fala de grandes marcas globais, inclusive. E eu acho isso muito legal como está sendo feito aqui. Muito bacana. A AI acho que é um buzzword ainda, talvez, uma expressão que está na moda, mas nesse ano realmente acho que tem muitas demonstrações práticas aqui de como usar e como ela pode beneficiar a operação dentro da loja e para dentro da loja também, no batidor ali. Exatamente. E eu acho que um outro dado muito legal que a gente viu aqui é justamente a reinvenção do varejo através de retail media. Muito lá atrás a gente via muitas negociações típicas do varejo, onde fazia negociação de gôndola, de posicionamento de marca, onde você estava, onde você não estava, e você vê isso aplicado na camada digital, através de AI. Quer dizer, a indústria precisa dos dados do varejo, e o varejo tem que trabalhar melhor os dados para conversar com a indústria, para chegarem num bem comum. Então, acho que retail media também é o principal ponto que eu vi aqui na NRF desse ano, como a reinvenção do varejo e um outro caminho de buscar novas receitas. Exato, uma monetização que talvez ele não estava nem contando com essa. E você achou que, porque a gente teve vários painéis sobre retail media aqui, você achou que, e até uma visão que você tem do Brasil, enfim, como é que está, em que nível estamos de retail media? É ainda o momento de entender o que é, que tipo de campanha fazer, como customizar e como oferecer, como tendo esses dados, o que fazer de melhor com eles, ou já tem coisa avançada acontecendo? Eu ainda vejo que ainda não tem tanta coisa avançada, eu vejo que ainda é muita operação de trade, que a gente fala antigamente. Então, como é que o pessoal que faz o trade junto à indústria, começa a entrar mais para o lado do digital, e não somente pensar em abastecimento de loja, negociação de loja física, como é que você começa a ver o todo do negócio. Então, você não negocia somente, exatamente como eu estava falando, você não negocia somente a posição em gôndola, você negocia o todo, uma verba para aquele varejo, que tipo de dado eu te dou em troca, para você também ter um histórico melhor do consumidor. Hoje, a própria evolução humana, em termos de alergias, eu brinco da gourmetização. Hoje tem cerveja gourmet, tem café gourmet, tem tudo gourmet, quer dizer, o andamento por um consumidor muito mais exigente. Sim. Muito mais exigente. A indústria precisa desse dado, porque ela não sabe coletar esse dado, o varejo tem esse dado. Então, como é que eles trabalham em conjunto, para uma melhor assertividade, principalmente para uma melhor experiência do cliente? Hoje, o consumidor é muito mais exigente do que ele era 5, 6 anos atrás. Eu brinco que minha mãe ainda é a rainha do Televendas, e as minhas filhas, se o site demora um segundo para carregar, é bom se reite na lata. Já desiste e vai para outro, provavelmente. Você falou de uma coisa interessante, e quando a gente fala em retail media tem tudo a ver, que é a colaboração entre varejo e indústria. E acho que a colaboração também tem sido um tema, seja nessa questão de empresa, seja com comunidades, com cliente. Colaboração, acho que tem marcado bastante também os speeches aqui. Exato. E aí eu vejo muito, não somente na colaboração, mas o incentivo às tomadas de risco das companhias. Então, hoje a gente vê diversas startups, eu sou um fã do Innovation Lab aqui, eu acho que sempre tem coisa muito legal, e é onde começam a plantar as ideias. Então, exatamente como é que você começa a tomar risco, e pegar uma startup que é muito nichada, e que faz aquilo muito bem, melhor que grandes companhias, aqueles grandes contratos, e você se permite testar. Você consegue testar através de uma nova tecnologia, ou um novo comportamento, ou algo que você quer trazer de novo, e testar e dando certo você escala. Eu acho que esse é o modelo de hoje, você tem que ser muito mais assertivo, a gente tem um problema que o dinheiro hoje não é mais free, como já foi antigamente, não tem um custo de dinheiro, então a assertividade de onde você vai investir esse dinheiro, é justamente a grande diferença que vai virar o varejo no Brasil. Eu tenho visto em algumas palestras, que a gente consegue acompanhar, é difícil acompanhar tudo, óbvio, não é impossível, porque são muitas paralelas, inclusive, mas essa questão de colaboração entre empresas, como você falou, de repente uma empresa grande até, americana, um varejista grande, se associa a uma startup, porque ela percebeu que às vezes criar aquilo dentro dela não é a especialidade dela, ela vai errar, e o erro tem custo, e de repente você trazer uma startup, ou outra empresa parceira para fazer aquilo com você, permite que você erre, se for o caso mais rápido, vá mudando, e tenha coisas que você talvez não teria, porque você não tem aquela expertise dentro da empresa, e ao mesmo tempo se dedique mais ao seu core, que é vender, que é ter o negócio, ter o varejo, ter o produto, né? Exatamente, eu acho que o mercado todo hoje já é composable, né? E aí como é que você escolhe quem são os melhores players para você justamente compor a sua experiência, a sua jornada para o seu cliente? Eu acho que esse é o grande desafio, a gente tem diversas ofertas, diversas grandes empresas, inclusive, fazendo, e é um caminho sem volta, o Unified Commerce é um caminho totalmente sem volta. Total. E sobre logística, o que você viu aqui, e o que a gente pode levar para o Brasil, em termos, até comparando o que a gente tem lá de mais avançado, ou menos avançado, aqui, por exemplo, se você faz uma compra hoje pela internet, nem sempre você tem aquela entrega, tem algumas opções, mas no Brasil a gente está já viciado em receber no mesmo dia, ou no dia seguinte, de manhã, a gente escolhe pelo prazo, aqui nem é tão simples assim, em alguns casos, mesmo de grandes varejistas. Exato. O que eu acho de grande diferença entre a logística no Brasil e a logística nos Estados Unidos, é porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos, eles compram a entrega. Se você faz uma compra que eles falam, vou te entregar às 8 horas da noite, do sábado, você pode esperar que sábado, às 8 horas da noite, você recebe sua compra. Eu vi bastante coisa sobre supply chain, automação, algo ainda muito distante pelo custo para as empresas no Brasil, como é que você coloca robôs em warehouses e tudo isso para poder otimizar todo o processo, e você tem, inclusive, a Microsoft hoje, alugando, fazendo um modelo de size de um produto da Microsoft para você, até 500 SKUs, se eu não me engano, 9 mil dólares e eles colocam isso dentro da sua loja física. Então, acho que uma palestra que eu gostei muito foi justamente a parte de redução de custo no Last Mile, que é o grande desafio. E aí, de novo, o AI volta à ação, que é como é que você tem uma análise preditiva de estoque, uma análise preditiva de comportamento de compra através dos clientes, como é que você avança esse estoque para as suas lojas físicas e você está mais próximo. Só assim você vai conseguir, através dessa acuracidade dos dados e do estoque, conseguir fazer o CMD Delivery na entrega expressa. É um perfil de consumidor que mudou bastante pós-pandemia. O mundo hoje sofre de ansiedade naturalmente, então ninguém quer esperar muito tempo. Então, a experiência tem que ser muito fluida. E é custoso, né? Você entregar, independentemente de ser aqui, mas em uma grande capital brasileira é custoso também você fazer essa entrega tão rápida. Pois é, as pessoas acham que é pegar um pacote, botar num carro, entregar e aquilo tem um custo. Sim, até de otimizar a sua rota, entregar para pessoas que estão próximas, enfim, é um trabalho que às vezes o consumidor não tem noção de quanto é complexo aquele trabalho, né? Enfim, você diria que, você falou muito de dados, né? Tudo que você trouxe aqui tem tudo a ver com dados mesmo, né? Você acha que a gente já está maduro o suficiente para sair daquela história de que, bom, dados são o novo petróleo, aquela frase, né? Que a gente vem falando há tanto tempo e já estamos mais maduros no uso desses dados de forma prática no negócio? Você tocou num ponto perfeito. Eu acho que a gente tem muito dado. A diferença é o que a gente faz com eles. Então, dependendo da quantidade de dados que você tem, você demora muito mais para tomar uma decisão até você granularizar o dado. E aí, de novo, AI, como ela trabalha os dados, como é que ela simplifica isso tudo, ela cria um funil de dados daquele assunto em específico para você tomar decisão. Então, acho que nesse ponto de dados a gente avançou absurdamente. É o que a gente já vem falando em ser todas as empresas data-driven, data-driven, data-driven. E agora, de fato, a gente vê. E a palestra do CEO da FedEx, do Raj, falando sobre eu sou uma empresa de dados, mostra como o mercado vem mudando e a logística vai mudar também através de dados. Muito legal. Uma empresa super tradicional, né? Exatamente. E totalmente voltada para o novo, claro, senão vai ficar para trás, não tem como, né? Exatamente. É uma declaração polêmica que a gente vê várias aqui em palestras. É verdade. Super obrigada, Luiz Ribeiro, VP de Sales e Alliance da Intelipost, que está visitando aqui a NRF pela sétima vez, sétima vez, não é isso? Sétima vez. E tivemos o prazer aqui de receber no estúdio da Mercado e Consumo montado dentro da área Expo. Luiz, obrigada. Aproveite aí o último dia. Ainda temos um dia cheio aí de palestras, muita coisa na feira para ver ainda, né? Se der tempo. Espero que você aproveite muito e brigadíssima por ter estado aqui. Eu agradeço. Vou dar mais uma investigada para fazer o balanço do dia. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer. Prazer. Você continua acompanhando a nossa cobertura. Mais entrevistas como essa aqui você acompanha no nosso YouTube, nas nossas redes sociais e, claro, tudo também detalhado no portal mercadeconsumo.com.br. Não perca. Obrigada. Obrigada. Obrigada.